Música Obrigada maman Tanto bem Uma boursa, para mim. O que é isso? Obrigado. 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 Não, está você? Você vai fazer o box? Você vai fazer isso, a box. Você vai fazer o box. Concero o box, você vai fazer isso. Você está estourado. Você é um bom, mas já está? É tudo certo. Estou jogando. Mas você está jogando. Ele está jogando. Olha, vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Olha lá, vamos lá. Tem uma peça de como o box. Eu estou a measso. Eu estou a measso. Eu estou a measso. Eu sou estatal, onde está a parte? Dois, eu sou estatal, na palco. Você é um, que eu estou lembrando? Eu sou estatal, que eu estou... Você está aqui, claro? Nada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.